O jogador de vôlei Maurício Souza, que foi medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016, também concedeu entrevista exclusiva a Jovem Pampatos. Ele ficou conhecido pelo seu cancelamento na internet após se posicionar contrário à exibição de um episódio de uma editora onde o personagem Superman se descobre bissexual. Em bate-papo com o repórter Gustavo Galvão, Maurício Souza fez questão de destacar a sua visão de mundo conservadora. Bom dia pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui falando com vocês, de Patos de Minas, da minha região. Eu sou de Turam Minas Gerais, então somos aí do lado. Está sendo uma missão, estou rodando Minas Gerais inteira, levando o meu ponto de vista, aquilo que eu acredito. É uma guerra, estamos vivendo uma guerra, todos sabemos disso e não estamos levando a sério. A gente só vai levar a sério quando a gente perder e quando eles subirem ao poder de novo e a gente vai ter que sofrer na pele para poder entender o que está acontecendo. Então não vamos deixar isso acontecer, depende da gente, depende de você, pai de família, depende de você que acredita nos valores morais, que acredita no tradicional. Então precisamos lutar, precisamos ir para cima, precisamos nos unir cada vez mais. Estoragem dessa mesma forma também nas quadras ou existe uma diferença de personalidade entre as quadras e as ruas? Da mesma forma, eu acredito que para você conseguir algum objetivo na sua vida, tanto na minha área profissional que era o voleibol, você tinha que trabalhar dia após dia, de manhã e de tarde, com uma consistência absurda, com alto nível absurdo. E aqui de fora não está sendo diferente, eu estou andando dia e noite, conversando com todas as pessoas possíveis, o máximo de pessoas, para poder trazê-las para o nosso lado. Aquelas que ainda não têm noção do que está acontecendo, o meu papel está sendo esse, para que a gente possa mudar o país, para que a gente possa fazer a diferença realmente na vida das pessoas. E naquela última polêmica que o senhor se envolveu no Minas, um time de vôlei aqui do Estado, o senhor recebeu mais mensagens de ataque ou de apoio? No começo foram muitas mensagens de ataque, mas depois eu percebi que a direita era muito forte, ela é muito forte, os conservadores são muito fortes, e aí só teve elogio, só coisa boa, só energia boa. Então me ajudaram muito, eu só tenho a agradecer a todos que comentaram, que compartilharam, que me ajudaram, que tomaram coragem a partir do momento que eu me posicionei, tomaram coragem também de se posicionar, isso daí é muito importante para a gente. E me deu muita força. Obrigado pelo apoio de todos vocês.